e sabemos que o cabelo a cor da pele o modo de se vestir marca uma identidade o preconceito vivido pela mulher preta é sentido pela primeira vez em sua grande maioria na infância momento em que muitas vezes não é possível se dar conta do racismo 25 de julho é celebrado o dia internacional da mulher negra a data é uma forma de reconhecer a força da liderança e resistência dessas mulheres em uma sociedade que herdou preconceitos do passado escravista e colonial essa sociedade racista que a todo momento quer dizer onde a gente senta onde temos que morar qual é a função de trabalho que vamos fazer como temos que viver então temos que lutar todos os dias contra esse racismo ser uma mulher negra em várias em vários aspectos é muito difícil porque você acaba tendo que ser melhor dez vezes né dizem que o homem negro ele tem que ser melhor duas vezes mais a mulher negra tem que ser melhor dez vezes mais lutamos também para mudar essa realidade dentro das fábricas aonde a maioria são mulheres negras que estão lá muitas das vezes faz o mesmo trabalho de um homem branco e de uma mulher branca mas o salário é muito desigual grande maioria da classe trabalhadora são mulheres negras e periféricas então é quando a gente fala de sindicato a pauta do sindicato ela é uma pauta da classe trabalhadora então essa pauta ela tá inserida dentro das nossas movimentações o dia da mulher negra não existe para dar voz a essas mulheres elas sempre tiveram maneiras de se comunicar mas nunca foram ouvidas pela sociedade por isso nesse dia 25 de julho nós reforçamos a importância de todos nós ouvirmos as mulheres pretas consumam seus conteúdos valorizem suas individualidades e demonstrem afeto